Conheço um velho ditado O meu pai eu vi lhe pedir Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair Leve este coro de boi que eu acabo de curtir Pra lhe servir de coberta aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o coro e saiu Seu neto de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu palidó sacudiu Metade daquele coro Chorando ele pediu O veinho comovido Pra não ver o neto chorando Cortou o coro no meio Que pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai lhe foi perguntando Pra que você quer ser coro Que seu avô ia levando E seu menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça E nós não se combinar Essa metade do povo Vou dar pro senhor levar Vou dar pro senhor F��까 Legenda Adriana Zanotto